Atenção você que pretende casar em 2022, foram abertas as inscrições para o casamento civil coletivo aqui em Curitiba. Vanessa Fontanella, as inscrições são para casais de todo o estado. Quem quiser casar aqui em Curitiba pode vir então, é isso? Bom dia, seja bem-vindo. É isso mesmo, Riva. Um ótimo dia para você e para todos que nos acompanham. Essa é a quarta edição do casamento comunitário do Paraná. Casais de todo o estado podem participar e as inscrições já começaram. A gente então vai saber mais detalhes sobre essa cerimônia que vai acontecer no dia 10 de dezembro com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Juessi Machado Camargo, que é também coordenadora estadual do Programa Justiça no bairro. Desembargadora, obrigada pela participação aqui com a gente. Casais de todo o estado então podem participar? Bom dia. Bom dia, com certeza. Dessa vez é uma inovação, lá no Atlético, nessa quarta edição, de fazer com que os 399 municípios do Paraná possam participar. Fazer com que os casais tenham a possibilidade de realizar esse sonho e vir nessa grande festa que é na Arena da Baixada. E para participar, né? Eles devem se inscrever onde? Que documentos são necessários? Aqui em Curitiba, eles vão se inscrever no CRAS, o CRAS próximo da sua residência. No interior, isso vai de acordo com a própria Prefeitura. Mas todo mundo pode procurar os cartórios do Registro Civil no Paraná como um todo e também as unidades do SESC no Paraná, que elas estão dispostas a dar a orientação e inclusive já de encaminhar esclarecimentos às próprias Prefeituras e à ação social. E os documentos de sempre. É a carteira de, aliás, a certidão de casamento averbada com o divórcio daqueles casais que já são divorciados e a atualizada e a certidão de nascimento. E aí os demais documentos, carteira de identidade, CPF, comprovante de residência. E como é um casamento para a população vulnerável, a renda não pode ser superior a três salários mínimos. No dia ali da cerimônia, tem também arrumação especial, né? Muitos parceiros para arrumar esses casais, deixar eles aí impecáveis para o dia? Com certeza. Já existe uma campanha, primeiro, de vestimentas. Vestimentas e adereço. Aquele vestido de noiva que está lá guardado, aquele terno que você não usa mais, aqueles vestidos de festas, tudo isso pode ser encaminhado ao SESC, que vai arrumar para distribuir as pessoas. Isso no Paraná como um todo. E no dia nós temos muitas surpresas, porque o Atlético está preparando uma festa extraordinária, com música, capete vermelho. E as meninas vão se arrumar, o Senac vai arrumar cabelo, unha, maquiagem, tudo dentro do próprio ginásio do Atlético. Ou seja, nós vamos transformar a Arena da Baixada num grande ateliê de beleza. Há limites no número de inscritos e há também limites no número de convidados que esses casais podem levar? Não. As pessoas estão livres para levar seus convidados. Inclusive, em um dos eventos, vieram ônibus, tanto do interior do estado, como até mesmo de Santa Catarina, para aplaudir os seus noivos. E eles vieram caracterizados, alguns com a roupa do Atlético, vestido de noiva vermelho, gravata, com aquele adereço do Atlético, essas coisas. Certo. Muito obrigada pelas informações. Então é isso. O período de inscrições já começou, vai até o dia 25 de novembro. Mais informações podem ser obtidas, então, nos cartórios de registro civil em todo o estado e aqui em Curitiba também, no CRAS. Riva, volto contigo aí no estúdio. Boa. Bela atitude, claro, de uma maneira geral da justiça aqui do estado do Paraná e, óbvio, do SESC também, dessa parceria toda. E vamos casar e vamos ser felizes, que casar é bom demais também. Obrigado, viu, Vanessa? Bom dia, bom trabalho para você. E...